Olha, agora chegou o momento das mulheres Meninas, levante a mãozinha aí Faz o sinalzinho da perereca Faz o sinalzinho da perereca aí DJ Bateria Quem tem perereca, levante a mão Faz o coração Quem tem perereca, levante a mão Quem tem perereca, levante a mão Faz o coração Quem tem perereca, levante a mão Vai! Joparareca, joparareca, joparareca Joparareca, joparareca Joparareca, joparareca Joparareca, joparareca, joparareca Joparareca, joparareca Vem, vem Segura aí, segura, segura Segura, 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 segura Só a viola, isso Eu adorei essa viola, porque agora quero ver Todo mundo já aprendeu como era Agora quero ver todo mundo fazendo o sinalzinho do coração Que tem perereca, levante a mão Faz o coração Que tem perereca, levante a mão Faz o coração Que tem perereca, levante a mão Faz o coração Que tem perereca, levante a mão Vem no swing, vem no swing, vem no swing Quem tem perareca levante a mão Faz o coração Quem tem perareca levante a mão Faz o coração Energia positiva, vai! Perareca pra frente, perareca pra trás Perareca pra frente, perareca pra trás Perareca pra frente, perareca pra trás Bararega pra frente Bararega pra frente Bararega pra trás Bararega Sabe produção Bararega pra frente Bararega pra trás Bararega Vem que vem, vem que vem Vou só do som, hoje tá demais A novinha e o guiado disputa que dança mais Vou só do som, hoje tá demais A novinha e o guiado disputa que dança mais Faz o gozadinho, faz o gozadinho Ritmozinho Faz o gozadinho, faz o gozadinho Agora se tacar de perna aberta Vou se tacar de perna aberta Se tacar de perna aberta Essa menina é ousada Ela vem pegando esse cu dela aqui no palco Agora vem aqui, ó, vira aqui Eu sento a frente sozinha Senta 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 a frente sozinha Vem que vem na cabeça, vem Hoje tá demais A novinha e o guiado disputa que dança mais Eu só do som Bota pagodeu.net Desputar que dança mais Faz o gozadinho Agora se tacar de perna aberta Eu sinto a casa de perna aberta, sinto a casa de... Eu sinto a casa de perna, sinto a casa de... Eita putarinha, agora não vira Eu sinto a frente, só diva, sinto a frente, só diva Sinto a frente, só diva, só diva Só diva, só diva, sinto a frente, só diva Vem comigo, vem comigo aqui, homem, homem